Bem-vindos à nossa segunda aula do módulo especial Neja Almoxarif e Estuquista. Na aula 2, o tema é paridade. Vamos resolver a paridade através da verificação de paridade. Apontando a câmera do seu celular para este QR Code, você poderá baixar uma folha de exercícios que será utilizada na aula de hoje. Vamos resolver até o quarto exercício. Número 1. Exercício letra A. Verificação de paridade. Verificação do número 20. Conforme aprendemos, a fórmula da paridade é 2N. Para verificar a paridade de um número, basta colocar a fórmula à esquerda, o sinal de igualdade e o número que se pretende verificar à direita. Note que nós formamos assim uma pequena equação, só que, ao invés da variável X, temos a variável N. O 2 está multiplicando N. Passou para lá dividindo o número que estamos verificando. Logo, ficou N igual a 20 sobre 2. Toda fração é uma divisão. Com isso, N será igual a 20 dividido por 2, que é 10. Note que 10 é exatamente o único número natural que é capaz de multiplicar por 2 e dá 20. Logo, a resposta da verificação de paridade é sim. 20 é par. E o número que autoriza a paridade do 20, ou seja, o único número que multiplica por 2 e resulta em 20, conforme a fórmula da paridade, é 10. Sim. 20 é par, para N igual a 10. Letra B. Agora vamos verificar a paridade do número 34. 2N igual a 34. N igual a 34 sobre 2. N igual a 17. Então, 17 é, de fato, o único número que multiplica por 2 e dá 34. Logo, a resposta será sim. 34 é par, para N igual a 17. Letra C. Vamos verificar a paridade do número 44. 2N igual a 44. N é igual a 44 dividido por 2. N é igual a 22. Sim. Como, mais uma vez, nós temos um número natural, e nós estamos verificando conforme o que foi aprendido do conjunto dos números naturais, a conta ficou toda certinha, então nós temos que sim. 44 é par, para N igual a 22. No último exercício de hoje, a letra D, notem que eu coloquei um número ímpar, porque, como sempre, eu sou uma pessoa boa. Mas, como vamos verificar a paridade de um número que é ímpar? Bom, o exercício é a verificação da paridade. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos fazer, normalmente, conforme a fórmula da paridade, que é que todo número par é igual à fórmula 2N. 2N igual a 51. N será igual a 51 dividido por 2. N é igual a 25,5. Notem que a conta saiu do conjunto dos números naturais. Só é possível verificar a paridade quando resulta em um número natural. Nós contamos 25 e 26. Nós jamais contamos 25,5, porque este número pertence ao conjunto dos números racionais. Logo, nós temos que a paridade não foi verificada, que era exatamente o que deveria acontecer. Afinal de contas, o número 51 é ímpar. E a resposta ficou assim. 51 não é par, pois a paridade verifica-se em N. E 25,5 não pertence a N. Espero que vocês estudem. É só clicar no QR Code que há mais exercícios com o gabarito. Porque eu sou uma pessoa boa. Um grande abraço.